Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou com o povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Legenda por Sônia Ruberti